MÚSICA 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 Ótima tarde pra você, bem-vindo a TV Flam, mudando de plataforma, na internet, saímos do Facebook da Transamérica, agora também na nossa live no facebook.com.br TV Flam Web, tudo de bom pra você que acompanha também pelo canal 47 e 51.1 em HD. Olha só, reconhecida pela beleza e simpatia, a Miss Postos de Caldas 2019 é uma jovem que tem personalidade e atitude, além de opinião e valoriza a beleza única e estilo próprio. Pra saber das inúmeras funções destinadas a uma Miss, logo mais, eu recebo a Miss Ana Carolina, ela é a nossa convidada daqui a pouco no plantão da tarde. Eu convido você, hein? Mande a sua mensagem no WhatsApp e também na nossa rede social, lá no Facebook, tá bom? Eu começo falando da polícia militar que apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito de tráfico de drogas na Zona Sul. Foi na madrugada de hoje e a polícia fazendo aquele patrulhamento de praxe, né? A viatura passava pela Avenida Eduardo Luciano Marras, uma das principais avenidas ali da Coab, e aí, de repente, eles se depararam com esse menor, que ao avistar a viatura, ficou apreensivo. O que aconteceu? O menino foi abordado e, durante a busca pessoal, os militares localizaram 96 porções de crack e 7 reais em dinheiro. Tinha um celular também com o jovem, como você acompanha na imagem. Pra polícia militar, o adolescente relatou que estava vendendo cada porção pelo valor de 10 reais. O menor foi apreendido e conduzido até a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. É mais um menor saindo de circulação, né? Pena que volta pra rua depois, né, gente? Temos que mexer nessa lei também. É muito menor traficando. Não é só a questão do usuário, né? É a questão do tráfico também, que envolve a segurança pública. E na Zona Leste, a polícia militar apreendeu um adolescente de 16 anos. Mesma coisa, gente. Suspeita de envolvimento com tráfico de drogas foi ontem de manhã, lá no Elvira Dias, hein? De acordo com a PM, o menor foi flagrado bem ali no cruzamento da rua Galha com a Monsenhor Alderige. Ele também estava entregando drogas aos usuários. Durante a abordagem, o garoto estava com uma sacola e dentro da embalagem, os militares localizaram 105 buchas de maconha, 3 pedras de crack e 40 reais em dinheiro. O menor teve que se explicar ali pra polícia e ele relatou que estaria transportando essas drogas a mando de um rapaz. Ele disse que ganharia pelo serviço 50 reais após vender todas as drogas. O adolescente foi apreendido, hein, gente? Também o material foi recolhido até a delegacia da Polícia Civil. Vejam só, nós temos aqui pouco mais de 3 minutos de programa, 2 casos, nós já contamos esse tempo. É brincadeira, né? Olha só, é tempo de férias e férias dos preços altos. É hora de falar da setaneja eletro aqui no Plantão da Tarde. Muita coisa bacana esperando por você pra esse final de semana, hein, gente? Hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, você compra a Smart TV LG 43 polegadas por R$ 1.649,90 em 10 vezes sem juros no cartão. Tem também Furadeira Belfix por R$ 79,90. Tá barato, hein? E ainda, esse smartphone LG é um K9 por R$ 599,90. Tá barato, passa por lá. Lembrando que tem o e-commerce também da setaneja e tá sendo muito acessado, viu? É só você, você que ainda não conhece, acessa lá casacetaneja.com.br. A setaneja não perde negócio e fica ali de frente ao terminal de linhas urbanas, na Francisco Salles. Um motorista de 28 anos foi preso após tentar fugir da polícia militar. Ele perdeu o controle direcional do veículo e bateu em uma rotatória lá na Avenida Junqueiras. Olha aí, no centro da cidade, em cima da ilha, né? Bem em cima da ilha, ali na Junqueiras. O suspeito foi visto na Avenida João Pinheiro. Os policiais se aproximaram do carro e deram ordem de parada. Olha a situação que ficou à frente do veículo dele. O homem, ao perceber que seria abordado, fugiu em alta velocidade pela contramão, em plena Avenida João Pinheiro. Ele acabou com o carro dele, olha só. O motorista passou a dirigir na contramão. Mesmo assim, ele continuou em alta velocidade, ultrapassando os bloqueios dos policiais. Bom, quando ele chegou ali na Junqueiras, novamente ele entrou na contramão. Novamente, ele perdeu o controle do veículo e bateu nesse fontanário lá da Junqueira. Olha só. Para o pessoal se localizar, é de frente ali à Câmara Municipal. Foi bem de frente à Câmara Municipal. O fontanário Eduardo Paiva, radialista Eduardo Paiva, que foi vereador aqui em Postos de Caldas também. Aos militares, o motorista relatou que estava sem carteira de habilitação e sem os documentos do carro. Ele disse que percebeu que seria abordado e resolveu tomar essa atitude. Após o acidente, ele foi encaminhado à UPA, recebeu os atendimentos necessários e vai responder um processo imenso aí, hein? Foi realizado um termo circunstancial junto ao motorista e ele se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal para prestar esclarecimentos. Gente, se está errado, para que fugir da polícia? É só para complicar a situação mesmo. Porque a polícia não vai deixar de seguir o veículo. Eles vão perseguir até uma pessoa errar, como ele errou aí, o motorista. Ele fugiu, acabou se acidentando também. Mas o veículo foi alvo de criminosos na tarde de ontem no Jardim dos Estados. Olha, gente, está difícil o Jardim dos Estados, hein? Está difícil a situação do Jardim dos Estados. Não pode parar mais carro lá? Olha só, esse veículo estava estacionado na rua Itabira, do ladinho aqui da TV Plan. Assim que a dona do carro, terminando ali o dia de serviço, indo embora para casa, olha o que ela encontra. O veículo dela com o vidro lateral quebrado. E aí não foi vandalismo, não, gente. Foi ato criminoso. Eles fugiram, levando o estepe desse veículo. Mais um, hein? É o quarto caso que eu conto aqui esse ano. Está difícil o Jardim dos Estados. Sem contar a noite, gente. Olha o que tem de gente usando droga à noite no Jardim dos Estados. Às vezes a gente deixa ali, né? Eu paro o carro porque é tudo aqui perto. É impressionante. Agora, esse rapaz aí está ficando manso, hein? Esse cidadão que está praticando esses delitos no Jardim dos Estados. E é tudo da mesma forma. É sempre tudo da mesma forma. Ele chega, ele quebra ali o vidro do veículo, aí ele enfia a mão, consegue destravar o veículo e leva o pneu do carro, o estepe. Quem que está comprando isso aí? Se ele está roubando é porque tem alguém comprando. Lembrando que comprar esse tipo de produto também é crime, hein? Hoje é sexta-feira do medicamento genérico na drogaria americana. Está sabendo, né? É dia de economizar para valer na rede de farmácias do seu jeito. Até às 10 horas da noite você aproveita. A gente tem uma lista imensa de medicamentos genéricos a preços imperdíveis, tá bom? Passa por lá, na Francisco Salles, na José Remílio Présia, na Cis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro. Drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Hoje você economiza para valer. Só lembrando que amanhã, gente, amanhã tem o sábado da perfumaria também. É um dia que está dando o que falar na drogaria americana. E tem previsão do tempo. A sexta-feira chegou. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão. Dia começou frio hoje, hein, gente? Dia começou gelado hoje aqui em Poços de Caldas, só que segue de sol entre nuvens. À noite terá poucas nuvens. A temperatura mínima é de 8 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 41% e 82%. Em Campestre, a mínima é de 7 e a máxima de 22 graus. O dia segue de sol entre nuvens. Em Cabo Verde, a mínima é de 9 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 42% e 92%. Tem previsão de chuva para domingo, hein? Uma pequena chuva aí para a nossa região também. O açougueiro foi alvo de criminosos na noite de ontem na Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas. A polícia militar foi acionada e ele disse que esse açougueiro tem 20 anos de idade, jovem ainda, hein? Ele disse que por volta das 7 horas da noite, ele foi realizar uma entrega de carne lá no bairro Maria Imaculada. Mais precisamente, na rua Carlos Miranda. Após realizar a entrega, ele retornava para o açougue e, nesse momento, ali nas proximidades do Poços de Saúde do bairro Maria Imaculada, ele teria sido seguido e abordado por um motociclista. Nessa motocicleta, dois supostos criminosos. O passageiro, de posse de uma arma de fogo, apontou na direção da cabeça da vítima e anunciou a ação. Ele exigiu que o rapaz passasse o dinheiro. Com medo, o açougueiro entregou 100 reais. Em seguida, os suspeitos seguiram em alta velocidade com a motocicleta sentindo o bairro Maria Imaculada. A polícia militar foi acionada através do 190, realizou um intenso rastreamento, mas, nesse caso, ninguém foi preso. Falar em preso, gente, uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante após flutar num supermercado. Foi ontem à noite aqui na área central da cidade. A ação da mulher foi toda filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A suspeita foi até o caixa, passou alguns produtos. Olha só o Miguel, hein? Ela foi até os caixas. Acho que nós não temos imagens, né? Ela foi até o caixa, passou alguns produtos, pagou pelos produtos. E aí, quando os seguranças foram verificar as imagens, eles viram essa mulher colocando alguns produtos. Como leite, é leite condensado, né? Aquela caixinha de leite condensado. Loção de barba, bacon e alho dentro da mão. A diferença ficou bem aí nos produtos. Ô, Pedro, eu gostei dessa lista de compras dela. Porque essa semana nós já mostramos aqui a mulher aerosol. Lembra disso? Essa aí passou um monte de coisa, hein, Mário? Que até bacon ela estava levando. Depois de passar pelo caixa, ela foi abordada pelos seguranças e a polícia militar foi chamada. A suspeita confessou aos policiais o furto, mas não sabia explicar o motivo de ter cometido o crime. Ela foi encaminhada para a delegacia da polícia civil junto com os materiais apreendidos. Fala a verdade, hein, gente? Nossa, ela pagou por alguns produtos? Que coisa estranha isso, né? E aí, pra que isso? Falamos de furto. Aqui no plantão da tarde e lá no plantão 47, nós temos falado muito dos furtos de celulares. E isso vem aumentando e muito. Os poços caldenses, por exemplo, estão com medo de atender o aparelho em via pública. Eu vou ser sincero com vocês. Dependendo do horário, eu não atendo mesmo. Uma pesquisa realizada recentemente com os brasileiros aponta que 84% das pessoas têm medo de atender as chamadas quando estão fora de casa. A nossa equipe fez uma matéria para ilustrar bem esse assunto aqui no plantão. Acompanhe. Pois é, Paulo, e todos que nos acompanham. Infelizmente, os casos parecem que têm se multiplicado também aqui em Poços. E, aliás, vários desses registrados aqui no plantão. Mas é aquilo, né? Um exemplo clássico, ó. O celular está no meu bolso aqui, Paulo. Só que, ó, meu bolso é pequeno, fica parte dele aqui, o quê? 30% do celular fica pra fora. Facilidade de um criminoso roubar é muito, muito alta. Então, a pessoa tem que tomar certos cuidados. Infelizmente, são casos recorrentes e que também acontecem em nosso município, em todo o sul de Minas. Acontece por causa dessa oportunidade, né? O cidadão infrator vê a oportunidade, a facilidade de ele estar subterrindo aquele bem. Aí a vitimização, ela aumenta. E nós fomos pelas ruas também pra saber do pessoal se tem esse certo medo, se tomam cuidado também, pra não terem o celular roubados ou até mesmo furtados, deixados em algum local. Ah, eu tomo todo cuidado. Eu tenho um caixote que só fala e recebe. O meu ninguém interessa. O povo nem quer roubar. Não quer nem roubar, porque vai dar trabalho pra eles. Bolsa sempre fechada, zíper trancada. Não dá pra dar bobeira, né? E sempre guardando dentro da pochete e dentro das bolsas também, pra não deixar ninguém roubar. Bom, como sempre, a gente pede aquelas recomendações à polícia militar pra que a gente possa tomar certos cuidados. Em caso de furto, não manusear o aparelho em local público, onde tenha grande movimentação de pessoas, pra não chamar atenção de indivíduos mal intencionados. Em restaurantes, não deixar sobre a mesa, bares, né? E em caso de roubo, não reagir e procurar gravar maiores características aí, maior qualidade das características do indivíduo pra passar pra polícia. E lembrando também de sempre ter o e-mail anotado em local seguro pra informar o e-mail do celular, pra colocar no boletim de ocorrências. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, realmente é o comportamento da vítima, né? Essa questão de ficar com o celular muito à mostra, ou na sua mão o tempo todo, ou como eu deixei aqui no bolso, facinho até mesmo de um criminoso realizar algum roubo e tudo mais, então o nosso comportamento influencia diretamente no crime. O crime de furto de celular, ele aumenta a vitimização aí, por causa do comportamento da vítima. Se expõe em local público, deixa em cima de bares e restaurantes, faz com que aumente a vitimização aí do delito de furto. De qualquer maneira, fica a dica pra você com relação a esses delitos, que acontecem não só aqui na área central da cidade, como também nos bairros. Dependendo do horário, é realmente melhor não atender o telefone, tá certo? Eu quero falar especialmente pra você que já é avó, você que já é avó, hoje, sexta-feira, é dia dos avós, sabia disso? Uma data muito especial e a Oral Simplantes faz essa campanha bacana pra que você possa mudar o seu sorriso. É só falar em meu nome, ligando no 35 31 14 0300. A Oral Simplantes está à disposição pra devolver o sorriso a todas as avós, as avós também, né gente? Você que é neto, você que é filha, filho, faz o seguinte, liga agora no número que está aqui embaixo, 31 14 0300, porque a Oral Simplantes vai realizar o sonho do implante dental. Todas as condições pra realizar o tratamento, fácil pra você, tratamento humanizado, com carinho e o respeito que você merece. Atenção vovó, atenção vovô, sempre é tempo de ser feliz, sempre é tempo de voltar a sorrir. Ligue 31 14 0300 ou então passa lá na clínica, que é linda, viu gente? Uma clínica com mais de 500 metros quadrados, ali na Correia Neto, é 430. É Oral Simplantes, é parceira aqui do plantão. Eu quero lembrar aqui o pessoal que está acompanhando o programa, que domingo agora, no encerramento das férias, tem o 19º passeio ciclístico da Jovem Pan. As inscrições se encerraram na noite de ontem, mas você pode participar. Você que ainda não fez a sua inscrição, não tem problema, pode participar normalmente do passeio, só não vai concorrer aos prêmios, tá certo? Tem muitos prêmios pra serem sorteados e o 19º passeio ciclístico promete, promete muito. Já é tradição aqui do grupo C-Off de comunicação, encerramento das férias, a cidade vai estar lotada. E a João Pinheiro, gente, o mesmo trajeto dos últimos anos, tá? Trajeto super gostoso pra você curtir com a sua família, tá bom? Então tá todo mundo convidado, 19º passeio ciclístico da Pan, é domingão agora. Tá chegando o primeiro intervalo, na volta tem o noticiário, hein? Os portais de Minas, de Poços de Caldas, não é fake news, é plantão da tarde. Bom, ótima tarde, sexta-feira, hoje à noite tem plantão 47 ao vivo, às 7 horas da noite, com sorteio de pizza da cabana, viu? Agora tem os destaques, os principais portais do estado, você acompanha agora aqui no plantão. Primeiro destaque do dia, o Jornal da Mantiqueira, matéria de capa. Não obrigatoriedade, mantém biometria com baixa procura em Poços de Caldas. Poucas pessoas, quem já se atualizou aí, né? É bom não deixar ele ser pra última hora, mas a procura aqui realmente é baixa. Olha só, um outro destaque também, adolescente é flagrado com 105 porções de maconha nós noticiamos ontem no plantão e aqui no plantão da tarde também. Nós vamos até Andradas, destaque de hoje, Andradas, qual é? Bateu, ah, gente, é o caso da agressão, o marido agrediu uma mulher na área central de Andradas. E tem também a hora do Mamasso de 2019, que vai reunir mães no materno infantil de Andradas. Cita também a economia, abono do PIS-PASEP, né? Começou a ser pago ontem, quinta-feira, e mais de 23 milhões de trabalhadores, podem receber esse dinheiro. Tem muita gente feliz com esse dinheiro a mais aí, não é verdade? Até a capital mineira, o jornal O Tempo, destaca poluições sonoras e ambiental. Vale é indiciada por crime ambiental em Nova Lima. Moradores reclamam do intenso barulho na mineradora durante a noite e de problemas respiratórios causados pela poluição do ar. É, gente, é uma prestação de serviço a longo prazo por parte das mineradoras. Os problemas começam a aparecer agora, a cada dia que passa. Gira mais um destaque para mim. Hoje em dia, falando da BR-040, é o destaque dessa manhã, dessa tarde, já faz mais vítimas. A BR-040 já faz mais vítimas do que a Rodovia da Morte. Essa estrada que liga BH ao Rio de Janeiro e Brasília também. Só para você ter uma ideia, só nesse ano ela registrou 75 óbitos. Já pensou, gente? Tem um destaque também aqui do futebol ainda no Hoje em Dia, falando da crise dos 13. Atacante Ricardo Oliveira e Alejandro não marcaram gol após a Copa América. Está ruim para o Galo, hein, Pedrão? Mas um destaque para mim, por favor, o estado de Minas, falando também da BR-040, 36% das fatalidades, trecho da grande BH tem maior mortalidade de motociclistas em 936 quilômetros. E também está destacando aqui, olha só, a desembargadora e dois juízes ganham quase um milhão em um único mês. É, aí vale a pena ser funcionário público, né? Que isso, hein? Estado de Minas, terminando os destaques, a gente segue aqui com o plantão. Eu vou falar para você que é pai, você que é mãe e quer tornar o seu pequeno um grande leitor. Tem como, sabia? Você já conhece a Leiturinha? A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Nasceu aqui em Poços de Caldas e hoje, após cinco anos, já está presente em mais de 5 mil cidades para 150 mil famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados, para a idade da criança e também com uma surpresinha para brincar e montar. Dá para colecionar. Gente, é super bacana, todo mundo acaba se divertindo. Receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Tem um site para você fazer assinatura, sabia? Acesse aí, leiturinha.com.br, www.leiturinha.com.br e receba o seu kit especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha, família que lê junto, é outra história. E a Leiturinha está ganhando muito espaço em todo o Brasil. Imagina só, já são mais de 5 mil cidades em todo o país. O Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE realizou na manhã de hoje uma reunião sobre o censo experimental. Para quem não sabe, o censo será feito aqui em Poços de Caldas ainda neste ano. Na reunião foram apresentados detalhes do projeto, que é uma iniciativa importante para o aperfeiçoamento de sistemas e o procedimento também que serão adotados em todo o Brasil. Lembrando que o censo demográfico acontece em 2020 para todo o país. A chefe da Unidade Estadual de Minas Gerais, a Maria Antônia Esteves da Silva, conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Todo o censo traz benefício para toda a sociedade em geral. Para o IBGE agora, o censo experimental é um teste, é um grande ensaio que vai testar todos os procedimentos, todos os processos, toda a rotina que o IBGE desenvolveu até hoje para que ele seja efetivamente aplicado em 2020. Para a sociedade é importante, para o experimental, é porque divulga a cidade, ajuda na divulgação, fomenta um pouco também a economia local, porque tem contratação de pessoal, tem pessoas que vêm de fora para acompanhar, para poder observar, então tudo isso acaba gerando economia no município. E também haverá a contratação de muitas pessoas para trabalhar. E também haverá a economia por isso, porque tem a contratação de 180 recenseadores e 29 mensalistas, são as pessoas que vão cuidar de acompanhamento, de controle e de monitoramento da coleta. Já é até legal ressaltar então que duas vezes acontecerão o censo em pó. Com certeza, nós vamos contar com a colaboração duas vezes dos moradores do Poço de Caldas. Agora para o experimental, que é fundamental, porque para a gente aplicar em 2020 vai precisar de fazer o teste e efetivamente quando for feito o censo em 2020. Então, de antemão, a gente quer agradecer aos postos caldenses para que eles recebam bem IBGE, agora no experimental e também lá em 2020. Nossa cidade foi escolhida, né? Que bom que a nossa cidade está prestigiada, pelo menos nesse quesito. Uma residência foi arrombada e diversos materiais foram furtados na manhã de ontem lá no Vila Matilde. Mais um caso na Zona Sul, hein, gente? Para a polícia militar, a vítima, uma mulher de 41 anos, ela relatou que os criminosos entraram no quintal da casa e furtaram uma bateria. Uma bateria que estava dentro do veículo. Bom, não foi só isso, não. Levaram uma lata de massa corrida, oito garrafas de refrigerante vazias e um rádio relógio também. A polícia foi acionada, saiu em busca aí dos miliantes, mas não foram encontrados. Brincadeira, né? Teve um restaurante também, que foi alvo de criminosos na madrugada de ontem, bem aqui no centro da cidade. Foi esse local, né, gente? Próximo aqui também da sede da TV Plan. Para a polícia militar, o comerciante de 68 anos, disse que por volta das duas horas da madrugada, um veículo com três ocupantes estacionou o veículo em frente ao restaurante, ali na Pernambuco. Um homem de capuz e óculos teria desembarcado do veículo. O suspeito forçou a porta de vidro do estabelecimento comercial e conseguiu invadir o local. Esse local aí que você está acompanhando na imagem. De acordo com a vítima, foi levado do caixa 500 reais. As imagens do circuito interno de segurança, do externo, na verdade, nesse caso, porque foi as câmeras de um comércio local que acabou flagrando a movimentação dos bandidos. Essas imagens já estão de posse da polícia também. Nós fizemos uma matéria há pouco tempo atrás falando dos cuidados. Nós falamos há pouco, por exemplo, do celular. Dos cuidados que nós devemos ter nos dias de hoje. Comerciante também, nós já fizemos algumas matérias, inclusive com a própria polícia militar, dando dicas. Uma das dicas é nunca deixar dinheiro no caixa. 500 reais de prejuízo para o comerciante é muita coisa. Para mim é muito dinheiro. Vamos à cotação do café. Mercado cafeiro fechou o dia em baixa. Semana, o café em baixa, hein, gente? Que coisa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a 397 reais. Variação negativa de 1 real. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa. Contada a 121 dólares e 80 centavos de dólar. Variação negativa de 55 centavos de dólar. Essa geada vai interferir muito na safra do ano que vem, viu, gente? A geada que foi por pouco tempo, mas certamente vai influenciar na safra de 2020. O deputado estadual pelo PRB, Partido Republicano Brasileiro, Mauro Tramonte, participou de uma entrevista comigo há pouco lá na Rádio Transamérica. É, com transmissão, inclusive, ao vivo aqui pela TV Plan. Durante a visita ao Grupo CIOF, o deputado fez um balanço sobre o primeiro semestre dele no Legislativo, aqui em Minas Gerais. O repórter Luiz Felipe Galo tem mais informações aqui para o plantão. Exatamente, Paulo, e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão da Tarde, o deputado estadual pelo PRB, Mauro Tramonte, em visita a Poços de Caldas, realizou também uma visita aqui ao Grupo CIOF de Comunicação. O principal objetivo dele, como sempre, estreitar os relacionamentos, até mesmo atender a todas as demandas, também aqui da região sul de Minas, já que hoje ele tem até mesmo residência fixa em Belo Horizonte, capital mineira. Mas com o principal objetivo também atender a toda a região, mantém, inclusive, um gabinete regional aqui em Poços de Caldas. A gente, quando vem a Poços de Caldas, a gente faz questão de fazer uma visita a todos, de cordialidade, deixando sempre à disposição o nosso trabalho. A gente tem um carinho muito grande em Poços de Caldas e em toda a região. Eu sempre falo, nós não somos deputados de uma cidade só. São 853 municípios. Então, a gente tem que dar atenção a um número máximo de municípios possível. Então, é o que nós fazemos, não só Belo Horizonte e região metropolitana, como sul de Minas, norte de Minas, centro-oeste, enfim, é muitas cidades. Você vê, 800 e tantas cidades não é mole, né? Mas a gente não dá conta, é claro, de atender todo mundo. Mas o que é possível atender, nós estamos atendendo, vamos com o governo, falamos com o governo, falamos com o secretariado. O que é possível fazer, nós estamos fazendo. O que é humanamente possível, nós estamos fazendo. Isso é um escritório que a gente recebe vereadores, prefeitos, secretários e o cidadão em geral, para a sugestão, para que a gente possa tentar ajudar, não só a pausse de causa. Deixando claro, a gente deixa esse escritório, é um escritório regional. Ao invés do cidadão, ou prefeito, ou vereador deslocado aqui, na região, até BH, que é longe toda a vida, que tem que enfrentar uma estrada em 5, 6 horas de viagem, tem um escritório regional aqui. Então, isso ajuda e quebra muito o galho. As Imari são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o plantão. Volto com você, Paulo. Obrigado, Luiz Felipe. Falamos há pouco, o Mauro Tramonte esteve comigo e com a Luciana Abreu, lá no Transa News da Transamérica, o programa que é exibido simultaneamente também aqui pela TV Plan. E nós falamos de diversos assuntos, é importante tocar nesse assunto também do gabinete, hoje do PRB, próximo aqui à Santa Casa. Falamos também das verbas que o próprio deputado Mauro Tramonte conseguiu, para colaborar junto à Santa Casa, que vem passando, a gente sabe, por momentos de dificuldade. Falamos também de vários assuntos bacanas, reforma política, enfim, muita coisa bacana. Você pode acompanhar essa entrevista lá no Facebook da Transamérica, tá bom? facebook.com.br transapossos. E a cabana, hein? Hoje, sexta-feira, está com cara de uma pizza deliciosa, não é? A dica é a cabana, pizzaria. Olha o drive-thru 3414-9200. Você pode passar com o seu carro na cabana também, retirar a sua pizza rapidamente ali na Avenida João Pinheiro. Está demais a cabana lá na Zona Leste, ambiente agradabilíssimo. É, tem uma opção imensa. Não é só pizza, hein, gente? Tem os pratos, a la carte, tem o chope, tem a área para criançada também. Vale muito a pena. Vou indicar uma pizza hoje para você, hein? Vamos na pizza de lombo canadense. Gosta? Pizza de lombinho canadense, uma delícia. Tem a toscana deles, que é uma delícia também. Que é o Aissô, que vem com aquela linguiça toscana moída. Super dica para você. Pizza de batata frita. Dá água na boca, né? Pizza de bacon. Que tal, hein? Liga na cabana, fala aí meu nome lá com o André, com a Adriana, com toda a equipe. Tem cabana na Zona Leste e tem cabana agora também na Zona Oeste. Lembrando que a Zona Oeste também entrega, ou então você retira a sua pizza de 3 a 5 minutos. Está combinado? Então tá. Pessoal, é o seguinte, hein? Eu disse na abertura desse segundo bloco, mas vou repetir agora. Domingo tem o 19º passeio ciclístico da Jovem Pan. Você que ainda não fez inscrição, não tem problema. Você pode ir pedalar com a nossa equipe também, só não vai concorrer aos sorteios, né? A expectativa esse ano, o Léo já me passou, já bateu o recorde de inscrições. Mais pessoas se inscreveram e é, a cada ano, um sucesso total o passeio ciclístico da Jovem Pan. Domingão, todo mundo pedalando, saída de frente à urca, tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com a entrevistada. Hoje nós vamos falar com a Miss Poços de Caldas. Olha só que assunto bacana. Quero saber como que é o dia a dia de uma Miss, hein? Daqui a pouco. Não é fake news. É plantão da tarde. Olha só, você que quer ter resultados melhores na sua empresa, preste atenção na dica que eu vou lhe dar, hein? A lógica informática, a loja software, tem uma equipe competente, tem soluções com uma metodologia moderna, dividida em sete passos, o financeiro, o crediário, o estoque, além de compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. São sete braços para que você possa fazer a sua empresa se destacar no mercado de trabalho e não tem dúvidas disso, hein? Veja essa condição especial. Olha aí, ó. Três meses grátis, 0800-000-3272. Liga na lógica, fala que assistiu aqui no plantão e você ganha três meses grátis de assinatura. 0800-000-3872. A lógica é sensacional, é parceira aqui do plantão da tarde. Um abraço para o meu amigo Paulo Arcângel, que está sempre acompanhando, tá certo? Liga lá, fala em nosso nome, tem um desconto especial para você e ainda tem esses três meses de assinatura. Desde 1992, mais de 120 países celebram a Semana Mundial da Amamentação, de 1º a 7º de agosto. O período foi definido pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef também. O que acontece aqui em Poços de Caldas? Na primeira semana de agosto, acontecerão encontros, discussões e reflexões sobre o tema entre gestantes, familiares e profissionais da área. Depoimentos de mães que passaram por diferentes situações e conseguiram amamentar os seus filhos. E a gente sabe que a amamentação dá qualidade de vida nutricional aos bebês, até para eles superarem as barreiras. Que vão incentivar, inclusive, outras mulheres a buscarem o apoio para conduzirem da melhor forma esse momento em suas vidas. É um momento único, esse momento de amamentar. E olha só que imagem bacana, né? Quantas mamães. E é um assunto para a gente abordar sempre, né? Então a nota aí é de 1 a 7 de agosto. A Miss Poços de Caldas 2019 disputou, ao lado de mais 32 candidatas, a faixa para representar a cidade. Reconhecida pela beleza e simpatia, a Ana Carolina, de 17 anos, tem 1,70m de altura. E na passarela, ela representou o bairro Jardim Aeroporto. A Ana Carolina é uma jovem que tem personalidade, atitude e opinião. E valoriza, claro, a beleza única e o estilo próprio. Eu recebo ela agora para falar para a gente um pouquinho dessa missão que tem a Miss Poços de Caldas. Ana Carolina, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao plantão. Muito honrada aqui com a sua presença também. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. A primeira coisa que eu perguntei para ela aqui nos bastidores foi o seguinte. Qual que é o dia a dia da Miss Poços de Caldas? Você tem um compromisso ali durante um determinado tempo? Ela já me respondeu, mas eu gostaria que você respondesse também para o pessoal de casa. Como que funciona? Isso mesmo. Nós fechamos o contrato durante um ano e meio. Eu represento o Poços de Caldas durante um ano e meio e vou para o Miss Minas Gerais. Então, a semana é de preparação. É sempre tentando também com projetos sociais, buscando sempre ajudar o próximo. Porque esse também é o papel da Miss. Sempre procurando fazer o bem. Que legal. Até porque nós vamos representar a identidade de Poços de Caldas no Miss Minas Gerais. E é isso. Você leva o nome de Poços de Caldas no peito, não é isso? Exatamente. E aí tem isso. Tem a questão social também. Você participa de muitos eventos sociais, é isso? Isso. Agora, na última terça-feira, fizemos o sonho dos 15 anos. Olha que bacana. Para 11 meninas carentes de Poços de Caldas que tinham o sonho de ter a festa de 15 anos, mas não tinham condições, nós fizemos a festa para elas agora na terça-feira no La Farm. Você esteve lá, elas ficaram, tiraram muitas fotos. Sim, ficaram totalmente felizes, porque era um sonho delas, né? Acredito que muitas meninas hoje em dia têm esse sonho e a gente realizou o sonho de 11. Que bacana isso. Você ficou emocionada de passar por lá? Fiquei, fiquei. Elas, na verdade, era a festa dos sonhos, né? Elas tiveram valsa, tiveram o príncipe, tiveram a coreografia, então é tudo muito lindo. Que legal. Vamos voltar um pouquinho. Antes de você ser eleita à Miss Poços de Caldas, tem uma pessoa que busca por vocês, é isso? Isso, que é a coordenação, a Maria Amélia. A Maria Amélia. Exatamente. Como que funciona isso? Qual que foi o primeiro contato dela com você? Então, o meu pai me ajudou bastante nesse quesito, porque desde pequena sempre foi um sonho, eu assistindo pela TV, os concursos de Misses dos Estados Unidos, mas para mim pareceu uma realidade muito longe. Então, o meu pai me auxiliou muito nessa parte, ele que me deu forças para continuar. O meu pai que fez falar, vamos para frente, vamos atrás desse sonho, é isso? Exatamente. Como era um sonho meu, ele me ajudou. Aí nós fizemos as inscrições que já estavam abertas e ficamos durante três meses de preparação para realizar o Miss Poços de Caldas. Então, o primeiro passo seu, antes do seu pai, foi realizar a inscrição. Exatamente. E depois? Aí depois nós realizamos as inscrições e começaram as aulas de passarela, de como se portar. Foram três meses de preparação. Porque nós temos uma coreografia para fazer e sair o show, entendeu? Para ser um show muito bonito e realizar o Miss Poços de Caldas. Tem que ter a simpatia que nós falamos aqui. Exatamente. Uma expressão corporal. A todo momento somos avaliadas. Você é avaliada por um passo que você dá. Isso. E são três meses de curso, é isso? Exatamente. Não deve ser fácil. Não. O que você aprende nesse curso? Então, a gente aprende passarela. A gente aprende também o papel da Miss na sociedade. Porque até mesmo como candidata, nós fizemos um projeto social. Como assim? Explica. Nós fizemos um jantar para os moradores de rua. Olha só que bacana. Então, foi durante o concurso também. Isso foi antes do dia de você ser eleita na Miss Poços de Caldas. Então, todas participaram. Todas participaram. Também para aprender. Que legal. Eu acho bacana porque o Miss Poços de Caldas traz os barros, né? Tem uma representante de cada barro. Isso. Você foi uma das representantes lá do Jardim Aeroporto, é isso? Exatamente. A representante do Jardim Aeroporto da Zona Sul. Isso. Que legal. E aí? Na hora que ganha lá. Porque a gente sempre tem o choro. Já é de prática isso aí. Tem o choro. Tem a alegria. Aquilo, poxa, consegui. Atingi o meu objetivo. Exatamente. E depois vem a responsabilidade. Exato. Durante um ano, representando Poços de Caldas e participando de outros eventos também. Isso mesmo. Contatos publicitários também. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Tudo para tentar melhorar a imagem. Tudo para representar Poços, né? E depois, no próximo, no ano sequente agora, em 2020, você vai passar a coroa para a nova Miss Poços de Caldas. Que bacana, né, gente? Esse evento que já é um evento tradicional aqui em Poços de Caldas, que é uma cidade turística, mas que preserva muito também e dá valor muito na questão do Miss. Bom, tem a Miss Estado também, né? A Miss Minas Gerais. Isso, a Júlia Horta. E aí, como que funciona isso? Desse ano foi eleita a Júlia Horta, certo? Que também é a Miss Brasil. Sim. Minas Gerais, representando a Miss Brasil. Não tem data exata ainda para o Miss Minas Gerais. Não tem uma data exata? Não, ainda não. Mas, com certeza, quando eles começarem a soltar as datas, nós vamos anunciar. Mas, para isso, existe tudo uma preparação. A gente está preparando tudo certinho, tendo bastante aula de como se portar, de passarela, de tudo, para a gente conseguir alcançar o título de Miss Minas Gerais e trazer esse título para a Poços de Caldas. Você vai disputar o Miss Minas Gerais. Isso mesmo. Representando a nossa cidade. Isso mesmo. E aí, a briga é muito maior ainda, né? Porque não são todos os municípios do Estado que participam. Mas, pelo menos, os grandes municípios ali levam as suas candidatas. Sim, é uma briga grande. Agora, imagina comigo, Ana Carolina. Se a pressão já é grande para disputar algo local, imagina nível de Estado, né? Como você teve o sonho, por exemplo, jamais conseguiria chegar aqui. Seu pai foi, investiu, fez você acreditar, não é isso? E aí, agora, você está realizando esse sonho, né? Exatamente. Que é muito bacana a direção de passagem. E é o que eu digo, que o Miss Poços de Caldas foi um sonho meu que já foi realizado. Isso já foi realizado. Esse foi realizado. Então, por isso que eu busco outros sonhos. E, no momento, agora, é trazer o título para a Poços de Caldas de Miss Minas Gerais. Então, a sua próxima meta, o seu próximo sonho é ser Miss Minas Gerais. Isso mesmo. E aí, consequentemente, tomara que você consiga representar o Miss Brasil depois. Que bacana, hein? Meu Deus, que legal. Tomara, a gente fica na torcida para que você conquiste. Fala para a gente aí o que tem de evento daqui para frente. Durante um ano, você vai trabalhar muito, com certeza. Exatamente. O que tem para frente agora? Daqui para frente, a gente está na preparação. E também realizando bastante projetos sociais. Que era o que eu já tinha dito. A gente sempre procura ajudar o próximo. Agora, nós iremos fazer uma campanha do agasalho. Para uma pessoa que está com necessidade. Para as pessoas de Poços que precisam mesmo. E a gente sempre procura ajudar. No momento, a gente está pensando nesse. Para mais para frente, pensar no... Para fazer as coisas acontecerem. Isso. A gente faz um de cada vez, como o sonho dos 15 anos. Nós realizamos para depois realizar outro. Entendi. Não tem aquela disputa, não, entre as meninas? Por exemplo, Miss Poços de Caldas. Tem aquela disputinha entre vocês ali? Ou é tudo tranquilo? Então, eu... Durante o processo. Eu digo que a gente faz muita amizade. Porque também há um sentimento de sororidade. Solidariedade. E sororidade. Não sei se você já ouviu dizer da palavra. Que é a amizade entre mulheres independente da... Mas não rola essa... Uma disputa entre vocês? Claro. É porque eu acredito que o sonho de todo mundo lá dentro é vencer. Só que a gente também... Eu... A gente também fica feliz pela pessoa que venceu. E eu acho que no dia do concurso, todas vieram me abraçar. Teve aquele clima legal. Teve aquele clima legal. Então, eu acredito que elas ficaram felizes por mim. Teve, sim, o sentimento de competição. Sabendo que só uma ia vencer. Mas a amizade foi bem maior lá dentro. Eu acredito. Tá certo. Ó, quero desejar sucesso pra você. Boa sorte na preparação. Muito obrigada. Essa preparação, ela toma praticamente aí o seu dia? Ou a sua semana? Isso. Como que é? Bom, eu ainda vou me formar no ensino médio. Sim. Então, eu estudo de manhã. Trabalho à tarde. E faço curso à noite. O curso é à noite? O curso de inglês. De inglês. Isso. Mas e a preparação? É mais no final de semana. Ah, é mais no final de semana. Isso. Agora, durante a semana, a gente sempre tenta marcar alguma coisa também. Mas eu trabalho... Eu sou guardinha e mirim. Trabalho na... Você é guardinha e mirim. Exatamente. Bacana. Ó, boa sorte pra você. Sucesso. Estaremos na torcida. Espero que você possa voltar aqui em outra oportunidade também. Com certeza. Antes de passar a coroa. Pode deixar. Que eu vou torcer muito pra você. Será a Miss Minas Gerais também, tá bom? Muito obrigada. Boa sorte, tá? Muito obrigada. Tenho um recado pra você. O recado é da Artipel. Gente, o maior volta às aulas de postos de caldas em região está de volta. E a Artipel preparou várias novidades pra você arrasar. Compre agora e garanta a coleção de cadernos de Libra 2020. A maior variedade de canetas brush, estabilo, posca e aquela marca texto apagável que tá todo mundo querendo, hein? Tem muito mais. As mochilas e estojos Kiprin não podem faltar. Em dois endereços, a CIS 674 e Rio de Janeiro 121. Tem o Instagram da Artipel também. Você que ainda não seguiu, segue lá. Arroba Artipel Papelaria. Lembrando novamente. Domingo tem o 19º Passeio Ciclístico da Jovem Pan. Toda a equipe aqui do Grupo CIOF vai estar unida lá no trio elétrico. E o convite é pra você pegar a sua bike, pegar a sua magrela e vir pedalar com a gente, tá bom? O evento tá bacana, recheado de prêmios. Quem fez inscrição até ontem vai concorrer aos prêmios. Quem não fez inscrição não tem problema. Dá tempo de participar com a gente, tá bom? E lembrando, hoje à noite tem plantão 47 às 7 horas da noite com o sorteio de Pizza da Cabana. Segue lá a TV Plan nas redes sociais que daqui a pouco já vamos postar a arte do sorteio, tá bom? Não é fake news, é plantão da tarde. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti